Olá, meu nome é Kaique, eu sou plantonista de física e eu vou resolver a questão de número 23 da página 27, no livro 4, edição de 2020. Nesse exercício ele fala que um cachorro de 20 kg está sobre uma prancha de 80 kg e esse cachorro começa a andar a uma velocidade de 1 m por segundo em relação à prancha. E aí ele pergunta qual é a velocidade do cachorro em relação ao solo e qual a velocidade da prancha em relação ao solo. E aí ele fala também que essa prancha pode deslizar sem nenhum atrito. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que não tem nenhuma força externa. As únicas forças que tem são forças internas entre o cachorro e a prancha. Isso faz com que o momento linear seja constante. E aí como inicialmente eles estavam parados e depois o cachorro começa a se mover, se inicialmente ele estava parado, o momento é zero e como o momento permanece constante, o momento final também tem que ser zero. E aí, como o cachorro vai ir para a direita, a prancha tem que obrigatoriamente ir para a esquerda. Nesse caso eu fiz o cachorro indo para a direita. Como que eu sei que ela é no sentido contrário? Por quê? Porque o momento ele aponta no mesmo sentido da velocidade. O momento é igual a massa vezes a velocidade. Então ele vai apontar no mesmo sentido que a velocidade. Então aqui a gente tem o momento do cachorro que aponta para cá e aqui a gente tem o momento da prancha que aponta para lá. E esses dois momentos, eles têm que ser iguais porque o momento total tem que ser zero. Se a força resultante é zero, o momento resultante também tem que ser zero. Então a gente vai ter o quê? Como esse momento tem que ser igual a esse, eu coloquei que o momento da prancha é igual ao momento do cachorro. E aí eu substituí as variáveis do momento. Então a massa do cachorro vezes a velocidade do cachorro é igual a massa da prancha vezes a velocidade da prancha. E aí a gente substituindo o valor da massa, a gente tem que a massa do cachorro é 20, da prancha é 80. E a gente vai ter que a velocidade da prancha é igual a velocidade do cachorro dividido por 4. E aí fazendo agora a velocidade relativa entre eles, como eles estão indo em sentido oposto, para a gente saber a velocidade relativa, a gente soma as duas velocidades. Então a velocidade relativa entre eles é de 1 metro por segundo. Isso foi dito no exercício. E aí substituindo a velocidade da prancha por velocidade do cachorro dividido por 4, a gente vai conseguir encontrar a velocidade do cachorro em relação ao solo, que vai me dar 0,8 metros por segundo. E aí de novo na B, para encontrar a velocidade da prancha, eu utilizo essa equação aqui. Então você tem aqui a velocidade da prancha é igual a 1 menos a velocidade do cachorro. Então vai ser 1 menos 0,8 e isso vai me dar 0,2 metros por segundo.